Obrigado por estar conosco no programa Alcaso. Vamos a estender a próxima hora do programa, onde nós estamos tratando um tema jovem e atual, seguro que é o tempo que nós estamos vivendo desde o momento aqui, nós estamos em plena campanha. O propósito do programa também é para nós trazer essa informação válida e de forma que nós podemos educarmos mais a realidade que estamos vivos no nosso país. Mas o problema é que nós estamos vivos com o Swanson. Swanson é um suplemento diário, se você viaja em sua alimentação diária, você não tem toda a vitamina e minerada necessária para produzir saúde. De forma que aqui, Swanson Whole Foods é um suplemento diário que vai para o dia, você bebe dois de dia ou um de dia a mês e você vai contribuir para a melhor saúde, finalmente você vai ter mais bem-estar. Um ingrediente importante do Swanson Whole Foods é a espirulina. A espirulina é uma fonte de saúde importante e uma fonte de bem-estar. Agora eu vou te fazer de oxigenar a sua corpo, onde a oxigenação da sua corpo também cria bem-estar, no sentido de palavra, então Swanson Whole Foods está de uma vez aqui. Então, está obtenido a botica, aqui mesmo é um pouco chico, a botica Alway, a botica Paradera, a botica Santa Ana, Alway, a botica Alway, a Golden Fingers 594.0006 E essa não pode entregar pavo de na casa. Da maneira de dizer, o tema de hábitat hoje é um atual, e eu quero compartilhar um insert de um programa com uma guarda, É um programa de Larry King, um programa favorito para o Comitário da Minha Segura. Mas é convidado, o tempo aí está Carlos Slim, o tempo aí está o Humber mais rico no mundo, calculando 53 bilhões de dólares, o tempo aí. Na realidade, agora está diferente, mas, sin embargo, o tempo aí é válido. E Larry King está diferente, nem é ser de Carlos Slim, para compreender, em verdade, qual está o secreto, ou é o convertimento mesmo de uma pessoa assim, poderosa. Nós temos visto que agora nós vamos para o nosso país, nós vamos ver o nosso país de maneira um negócio, de uma família, onde, em verdade, nós temos prioridade, nós temos trabalhador, nós temos que produzir, e você, o mais importante, tem a balança de tudo o que você faz. Se este tema que nós vamos tratar, agora nós temos dois bons convidados, que nós vamos dar uma boa informação, arriba o tema, mas eu te pedi mais para nós, para o inserto número um. E aí, was there early in life a big event that happened to you that turned you from millionaire to billionaire? Was there a major occurrence? No, I think work and reinvestment, investment and reinvestment. My father used to say that the money that gets out of a company evaporates. That means that he was thinking in reinvestment, investment and reinvestment and reinvestment. That is one of the things we do. Other things that we do is that in good times, we maintain austerity. When there are very profitable businesses, we don't get crazy and putting expenses all around and making fancy things. So then we used to have our offices. We don't have corporate offices until now. We used to have them in the factories. The offices of the company were in the factories, not were in another corporative building. And I think that's the way it happened. I think that's the way it's going to be a person to build a small business with the real estate of the company. And the way it's going to be the time it's going to be the most rich in the world. Awe, it's a pleasure to introduce two people who are going to support. It's a pleasure to introduce the topic of the people that we are going to support. Awe, our family and family, the security of the country, and the economy. What do we expect in the future? Awe, it's an honor to introduce the senhor Eddie Paris. Conocí também, ministro de nome, está Edmond Paris, político, awe, político número 22, a rivalista de MEP. Este vice é que o Eddie está um MBA de Business and Finance. Está um bachelor de hoteleria e está, posee um master de Business para lo que está, finanças. Eddie, danke para aceptar a invitación. E também nós tínhamos conocido empresário, o Huberderes, que também está, o Huberderes está de médio na comunicação e sempre está aportando também com ideias. E, by the way, tem pessoas que estão comendo e bebendo do que está comércio, economia e finanças do nosso país. Danke para aceptar a invitación. Me quero apuntar a comentário chiquito de Carlos Slem. Que mensaje para donauro? Bom, danke, Rafael, danke para a invitación, amigo empresario, danke para o televidente, danke para a sintonía. Me também espero de pôr, de uma de minha parte, o mais rápido possível, mais informações para o votador também, um pouco mais consciente de a situação onde nós temos, agora, de nossas finanças e economia. Eu não adoro o clube aqui nunca por mim, mas nunca visto há vários anos passados, mas nós acabamos de mirar aqui, e o que é interessante é o mencionar o que é um ponto, que facilmente nós podemos voltar para a relatar a situação que nós temos agora aqui. Me pode começar a viajar, o nosso larga, meu colega também, dê nossa opinião, todos nós temos que voltar. Maripo um par de pontos. Seguro? Huber? Não, 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 não. Então, essa é a minha opinião, tocando esse lento. Sim, tremendo. Eric, como mais você pode elaborar? Sim, mas é o Huberto Bissa, a penny earned, a penny saved, a penny earned, essa é a mentalidade. A mim, eu uso assim, eu compro o meu divo, não sei se eu escuto Carlos Lempi, a palavra austeridade. Sim, ela usa ele. A austeridade, a mim, eu prefiro a usar ele, agora, está mais, porque é uma situação econômica mais alarmante. E, por isso, um ponto, como é que vem back-e do projeto, a senhora, e, por isso, a força de corta gasto. Mas bem, claro, ela usa ele um contexto, de maneira de manejar o negócio prudentemente. Um negócio, tem dois parâmetros, tem, 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 nós estamos mirando, de maneira bem vista, vai atrasar, vai atrasar, vai atrasar o lifestyle aí, e me desiguro que o hobby de nós, com a vida, vai ao dia a costumbre, e esse é um costumbre arubiano, arrancar, de famílias, que, na verdade, nunca vai exceder do que está gastamento. Mas, no último tempo, nós estamos mirando a mentalidade, para o que está o manejo do país, a cambia. Nós estamos mirando uma filosofia, em verdade, nós vivemos uma crise financeira séria, que afeta o mundo, afeta a nós também, e nós estamos mirando uma política de gasto, onde há uma filosofia de Paul Krugman, ao menos está usando ele como exemplo, mas nós estamos comprando que está inteiramente outro, e nós estamos mirando a incorporação a lograr de passar a temporada de crisis, e, segundo eu vou explicar, então, nós estamos mirando, e não está stop, eu não me toco a integridade, eu não me toco a integridade, eu não me toco a... O ponto mais importante é que, agora que o brain tem mais grande financeiro, quando está em Holanda, nós estamos mirando a decisão de agir em, e pônei em finanças, para curá-tele, não está só para que esteja assim, na bom, está só para que esteja ao borde de fallecimento, porque se for um monte de cana, vai ter muito de caixa, e for de trap, e vai estar burlado, normalmente, vamos estar burlado, no tempo de treinamento, mas é um mistério, então, a teoria, que o acordo usado, que o gasto, mas não tem mais tempo, se não tem mais tempo, porque o tempo está mais tempo, é uma teoria, e não está clope, mas tem uma teoria, não tem uma lei, e os resultados estão contando, nós estamos mirando, depois de tantos anos de governança, abaixo de teoria, e o resultado está triste. O que você quer dizer, apesar de ser um primeiro 4 anos, e na segunda eleição há ainda mais apoio para o pensamento, mas o que você entrega do indivíduo? Populismo. Exato. E o caso, o que outra parte vai dizer? A nós que o povo não está absorvendo o que nós está escutando. Como realmente a mim esteja que sim. Eu tenho um pouco como povo, não é um pouco mais leve para o nosso nicho ou realmente aqui está? A situação que não está há, é a situação que não está há, é a que não está há, me está visto como político, é a que tu rende por Rangeli de Rapporto de IMF, de Central Bank, de Supervisor Nan Financiero, de maneira que eu vou mencionar, CFT, não está adrentando e de 3 anos acaba com o nosso crescimento econômico. Para aqui, o crédito acaba de economia, de maneira que eu vou mencionar agora, e bota com o crescimento, bota o crescimento, bota o crescimento, bota o crescimento, bota o crescimento. Mas eu estou escutando, a gente também está na rádio, nós está crescendo. Nós não estamos crescendo. Nós estamos crescendo. Nós estamos crescendo com 3. algo por cento? Não, não, não. Tres damos, nós estamos escutando? Não, não, não. É a problema é para o projeto. Correcto. É a diferença entre queremos e sá. Por exemplo, a hora que a gente corre a campanha, a papá, o Hopi, é quere, a hora que chega a gobernador, agora está lá, é verdade, agora é sá. Então, a gente tem que governar uma campanha ou outra, mas é verdade, porque a gente não quer que a gente seja assim. A gente tem que fazer o seu partido e o seu governo, e a gente tem que fazer mais malo do que a gente quer. Então, o que eu disse? Então, o que eu disse, o senhor Chris Dahmer, é uma lastima do partido e da governança. Já me comportava como criticar o governo, mas não para criticar a oposição, mas não para criticar o governo. Então, antes de ser um que está manejando o país, 8 anos passaram, um banheiro, eu não tinha visto o seu nome, eu disse, Huber, você tem o problema com o governo novo? Não tem um financeiro humano. Não tem um hardware, um dinheiro do governo que tem um background de finanças ou economia, que é o povo de um conselho com o país. Então, se não faz algo, então, o resultado está malo. Não está mais malo. Essa é a minha pergunta, eu quero nos perguntar, agora que na parte, no início do programa, passar, por exemplo, de um caso, eu vou botar um empresário, e, em verdade, dia a dia, vou pôr me dizer, quão efetivo o mercado está deficiente. E, no mesmo caso, Eddie, eu tenho um mestre em finance, eu tenho um mestre em finance, analisando o país, eu quero falar, para dar um X-ray, de quão mal a situação está realmente. Como você acabou, Igor? Facilmente. O valor, o net worth, a crescente, é o último ano, eu vou pensar que não. O que eu vou fazer, como entrada, revenue, do real estate, eu vou pensar que não. é o valor de bocas, de tanto ano passado, a subir, não. Que mentores indicatorem, o que você indicava, está avisando que o nosso vai para trás, o nosso vira pobre. E o que nós vira pobre, é o que indicava, que nós, a usar uma economia, a economia artificial. Consumata, artificial. E quem merda artificial, está que não está crescendo. Eu vou fazer amor com poca artificial. Sorry, eu vou levar a bebe, certo? Isso é artificialmente, para criar algo, que é uma mancha bonita, mas não pode, não pode produzir, uma inversão sana, Mas dá-me uma ideia, para me seguir a elaborar, para você, não sei o que eu vou trocar. Mas tem o caso de Eddie, como você pode definir a situação? Eu vou falar, para mim, para mim, definir o número, e contestar a parte, com o Gilberto Bisse, com o próprio governo, com o comerciante, que não tem um financiamento, e, lamentávelmente, da minha opinião, ainda não tem um financiamento, mas sobre o que, ayer, me escuta, dos menestres, supostamente, todos, dos menestres, então, é campanha, com a que mostra agora, aqui está, com a que, para justificar, o que é um deve, com a que, com o contexto, com a analogia, com a que, com a hipótese, com a hipótese, com a situação de Aruba, a economia está, com a que, com a filosofia, e elega, agora, eu tenho uma hipótese, por exemplo, se eu draft um mil florín, a base de salários, de 3 mil florín, com a 1 mil florín, com a 1 mil florín, tudo bem igual, com a terminologia, de economics, etc., paribus, está, com a hipótese, o draft de mil, que deriva uma linha, para 20 anos, correto? mas os salários, todos bem igual, por subir, por estar em casa, por estar em casa, por estar em 2 salários, por estar em promoção, etc., agora, não é um problema, agora, não é um problema, deve estar subindo, mas a economia não, então, não é um problema, que, não é um problema, para mim, com a 2013, o povo do outro, deve estar subindo, mas a economia não, então, não é um benefício de dúvida, a grado, sobre o povo do Nuna, a comprotto do que, What biraz esconderam com a economia, não é costumável, não é pregaste, no Cadê, tem lugar pra virar, não é cumpre, o lema ainda falta, então o homem não se disse que, se, se o que falta ainda, ainda, do que falta ainda, entrou o outro ano, se não vai, IO COMO MBA cristão, 60 milion course do 2 arquivos, depois no nosso Goнова, na terceira me acabou, de ver a como será, quão mal é a economia, está, se tornar o Huberto Bisa e volta de boca, entre três anos, acaba de dois anos oficialmente de recessão. Eu acho que não está amigando como político em saída do aeroporto do IMF de junho e luna passada. Então, é um fato. A centralidade tem registrado, conhece dois anos, quando não tem crescimento econômico, desde 2005 e 2006. Então, é um fato. O político está visando por buscar essa informação pública. Michel, há um problema para ir em outro ponto. Não tem crescimento econômico. Com a pessoa que ganha um salário, que vai em seu trabalho todo dia, vai em bem. O que você quer mesmo para o país? O que você finalmente quer mesmo para? Preciso. Para mim, quero dizer algo importante. Você está aqui na parte de bem bem, que vai em inflação, que eu vou mencionar. Nós precisamos agradecer a Deus quando você tem inflação no último tempo. Correto. Você cita o que você tem inflação e o salário não queda mescos, é um desastre bastante grande para poder comprar o consumidor. Então, você não tem que agradecer a Deus. Você não tem que agradecer a Deus. Você tem que pagar o petróleo cai com 50% e a Roma tirou a baixa preço, etc. Mas é uma sorte que a Europa está conseguindo no último tempo. Mas quem sabe que era assim? Como você explica isso? Como você explica isso? É uma pessoa que está ganhando tiki agora aqui. Não é difícil. Não é difícil. Cabe uma saca de florim ou não tem que pagar o que está a pagar que poder comprar oito anos atrás. Essa é a tua maneira para ir. Essa é a tua maneira para ir. Essa é a tua maneira real porque você não vai viver e você vai analisar a cifra de IMA com a Central Bank, etc. Mas você vai viver todo dia. Claro. É uma maneira simples de me dizer. A gente não te avisava que oito anos atrás eu vou ir em um supermercado e eu vou ir em dois sacos ou eu vou ir em um. Essa é a nossa maneira que eu vou poder comprar abaixo de 50%. Mas ela vai considerávelmente. Sim, obviamente. Nós não temos cifra nem palpável, real para ilustrar isso aí. Essa é significante, obviamente. O motivo para que nós não temos cifra é que o governo tem aqui nota transparente. Nós vamos pedir uma transação em uma nota transparente. De maneira que o Huberto Bisset agora eu vou rentar para a sua auditoria e agora eu vou pegar essa que secreto mais tem. Porque o governo tem diferentes liabilidades que nós não sabemos. Até agora nós direitos. Não sabemos que é preciso. Mas o que não se acaba é extremamente alarmante. tem evidente. Esse é o programa do caso tratando um tema interessante aqui, em verdade, no 2013. Eu quero dizer que um dia o pensamento que estava em mente de Jopi que o governo tem um plano. E tem algo que eu vou guardar revelar que eu vou mostrar a magia que realmente não estava em manejo do país aqui. ao menos não pensei tanto aí. Não tem algo de um modo de camisa, mas segundo ano ainda, basta nós estamos mirando com o que vocês não estão de verdade. Nós vamos tratar mais sobre o tema que agora nós temos. um tema interessante aqui. Primeiro que nós vamos um rato com Swanson. Nós vamos para a Pia de ActiJoint Plus. Nós vamos pedir máscara para nós para Swanson um rato. O ActiJoint Plus está um suplemento com o seguro ouro-bolega de 60 anos com o seguro ouro-bolega pedi-estul. Nós também escoçamos de maneira de 20 anos para passar. Então, o seguro ActiJoint Plus que não é do Nabo e o dança com o time de ser. Ouro viaja para o consumo de ômega 6. É seguro e diferente fatos que nós vamos consumir. E ômega 6 está presente em roupa de nossa alimentação hoje em dia. Mas tem um balanço entre ômega 6 com ômega 3. ActiJoint está rico em ômega 3 para o motivo de criar o óleo e de forma que também crie o balanço necessário para o arco bolando do Nabo está como se fora 25 anos. Para o sangue 25 anos enjoy. Agora que outros anos vem, eu vou reparar eu vou fazer o mestre de Swanson ActiJoint. Não sei se que o tema, o tempo está indo rápido e uma não se queda. Eu estava tratando algo muito interessante e triste de ver a realidade com o país que está parado de no momento não aqui. Mas tem espaço para seguir elaborando o budget. Eu sou Rafael, uma grande política posso honestamente eu estou de barro na Holanda como família. Eu sou meu background bancário como família mas analiza a cifra e a cifra não está ganhando. Na 86 nos estados apartos eu sou uma mulher que está em no norte representando a generação jovem que está em 10 anos tempo que na nossa Drenthe um país novo economia que cresce e para economia amadura. Praticamente na 2016 economia que está em boom ela vai de 600 milion para basicamente 4 bilion e não se quede também o último de cinco anos entre 4 e 5 bilion e da 2009 se está a punto que vai enfatizar para contestar a pergunta com sério essa situação está. Próximo 2009 eu vou estar em 8 anos de gobernação de MAP se eu mirar a cifra e eu mirar o chart que o próprio goberno aqui está usa para interpretar uma ventaja eu mirar claramente que eu prometo 8 anos que 2009 tem sempre crescimento econômico marginal mas sobre uma economia madura acaba mas isso tem crescimento essa cifra não ganha em 2009 coincidentalmente tem uma crise financeira global o chart e mirar um depo significante no que caiu de recessão 2009 2010 o goberno aqui usa o depo quase como se fosse falta de map depois tem que repito o tempo no 30 goberno nós saem a rueda de crisis e crisis não está via de map cifra não está ganha crisis é uma crisis global o que o goberno que construído em 8 anos aqui é uma crisis local então eu expliquei assim que verdade o goberno logra saca nos junto com o sector privado com dos motores de economia por um motivo não pacico não pode lograr saca nossa porta para sobre justamente map do regobiano anterior 25 anteriores a lago e deve nacional de uma maneira manejável de uma maneira que recomenda com nota masco 40 45% do economia que tempe cava tabu está arriba 4 bion 45% na deb de no for GDP corretto e se há si o crédito está inversão é parte crucial que tem carlos é inversão 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 pero o gobierno aqui não invertir o gobierno cria estimulação incidental ela pone clenkers clenkers um viaja para criar um estímulo e trobe nota a mesma cifra que na mesa propaganda que mira que 2012 trobe algo negativo na volta fia pois ainda tem lugar para fia d e gobernación responsável para o mato 2009 está em lugar para fia d toda gobernación para o sector privado tem economia de 4 bilhões e cash low para ganha mais deba para crédito para estimular em vez de assim na lás de 2009 para 2020 com inversão no estimulação incidental sobre na 2012 que a economia voltou negativo e volve fia pero para se mesmo fault na volve estimula incidental no crea ningún industria no crea ningún return on investment no cifra E Hübert, você é tipo livre para... Não, não, não. O Edith está mais contente com a maneira que eu expliquei. Perfeito. Em 2009, valeram a cera. Também. Essa aí está uma outra crise, correto. Essa aí está um... 8% do meu GDP. E está um bem mais que a mim. E essa aí está do motivo, em 2009, que está tendo uma crise bastante pesada. Mas a maneira que o Edith expliquei, me lhe ou me lhe expliquei melhor. Eu estou apoiando de inversión incidental, mas eu tenho... Eu tenho três para adelante, sim, com o gasto... Não tem tendência para dar uma opinião com o gasto de PPP, que praticamente não contribuiu no aumento do EDB. Onde todo o gasto do governo vai, que cria o EDB aqui, sobre a nota de inversión incidental, da Klenka, da Caminda, da Green Corridor, da Whatifat Boulevard. Está apenas agora aqui. Correto. Está apenas dois anos. Correto. Pero como... Onde é a placa vai, então? Correto. Essa aí te pergunta, o que está aí de Open Handle, após a reporta, a trobe, a cifra, que é apenas um porcento de dois bilhões, que é oito anos, abaixo do projeto de estimulação incidental. A mim não te chamam de inversión. A palavra inversión não é bom que usa. Não tem return. Inversión é que você tem return. Então, na economia, não tem nada malo. O crédito é bom. Sempre e quando você vai invertir, sobre o futuro, você tem que pagar back. Então, a inversión que você tem no futuro, está pagando back. E sempre e quando o crédito, não tem que crescer mais como a economia. Mas eu não vou mencionar, o governo aqui vai ganhar uma economia madura acaba, dentro de 4 bilhões, entre 4 e 5 bilhões, e não vai redoblar o débito na economia, quando você está crescendo exponencialmente mais. Então, não vai fazer falta, mas como você tem uma hipótese. Você toma uma hipótese, que você paga mensal de 1.000 florins, a base de salários de 3.000, uma terceira parte de salários de 3.000 florins, por cubrir a 1.000 florins, e o futuro é 1.000 florins e queda 1.000 florins, o salário está subindo e 1.000 florins e não. Mas não é o contrário. A economia não está crescendo, e agora está trabalhando, mas deve subir. Então, você tem que ir para nós de uma área sumamente perigosa. O que eu vou elaborar, eu vou dizer, um dia seguinte. Eu tenho que, de uma parte, eu não estou de acordo com a exposição, de nenhum de vocês dois, mas por que eu vou falar, eu tenho que ir para a inversão de infraestrutura, talvez uma inversão incidental, talvez outras três são um retorno ao investimento, mas já que nós estamos, nossa única indústria está o turismo, O Hopi viaja é a imagem que está apresentado o mês como país. A mim não está em Escovo. Então, por razão de diferenças. Em razão de diferenças. E eu trabalho de saber de como. Se vai conhecer todas as Islas do Caribe, sempre está bem ver a pessoa que tem o desenvolvimento aqui na rua, não tem ela em algum dia Islas. E de uma forma ou outra, está dando um edge competitivo para o mercado. A minha querida não se enhança ainda mais. A minha querida, claro, por favor, for spray de 15, 20 anos, em vez de fazer outra coisa de dois anos. A minha querida tem outro motivo não mais pontual para que eu seja assim, mas isso não se trata de dois programas anteriores. Mas, sim, eu... Mas, qual é a parte que você está em Escovo? Totalmente, eu não estou de acordo com o que você disse, totalmente, eu não estou de acordo com o que você disse. Eu não estou de acordo com o que você disse. Mas, se você está em Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, eu não estou de acordo com a placa, então eu vou invertir em forflying, quando não está necessário, eu só estou de acordo com o cash, eu não tenho o fia, vou responder, é sim. Mas, se você tem o fia, PPP, um verbo, com um alagame, eu vou explicar que é 10%. Tu vai a fia para vir um país turístico. Eu não escuto. Duite em fundo. Para mim, beck. Para o FIA, FIA. Não há assim que falte com cobertas de comparação mesmo com outro país que tem diferente pilar econômico. Nós temos um país, de maneira que ele explica, que quase não chega no nosso plafão e nosso país vai mais louco para o FIA. Que tem problema com o FIA? Nós não temos return. Tu replaca agora, nós agora inverti. A diferença entre gasto e inversão está, que tem inversão tem um return e tem gasto tem nada. E a palavra está, nós estamos falando um pouco mais de road. Sim. E a palavra holandês, eu falo de holandês. Pontualmente, isso é uma palavra. Held, leen, custa-held. Sim, claro. E se você vai mais gasto, se você vai mais gasto, se você vai mais gasto, você vai mais gasto, então você vai mais gasto, então você vai entrar na nota subi, que remi... Húbert, você vai gasto o interesse que não está pagando os PPP-projetos? Eu não sei, mas eu falo que não está pagando, eu falo de 60 mil Florin Padilla, na interesse costa. Porque isso é uma loucura total. Eu falo de cifras do Centrobras, eu vou fazer um pouco de política, mas eu compreendo... que não pode fazer cifras. Cifras tem, mas não pode publicar as cifras que existem para não espantar nós. Isso não é, não? Espantar agora. Sim. O que é que é que é o ângulo da economia que vai, quizás, generar a placa? Para pagar, deve não. Sei mais, todos os PPP-projetos, não valeu. Nós vamos seguir, pois, com um tema interessante e nós espera, ou, em verdade, eu vou te guardar e informar de realidade com o nosso bando hoje. Nós vamos lá no programa de Carlos Lem, e todos os demais inserts, mas se me interessa não, nós vamos tirar mais do programa, e eu sei não te ideia. Para Kiko, no caso aqui, Carlos Lem te explica qual é o propósito para pagar na placa. Kiko Botagasico é placa realmente com a botagana. Vamos escutar nosso PD, masterpa, insert número 4. O que é que é o seu objetivo? Sim, eu acho que não é o objetivo. Eu acho que não é o objetivo. O objetivo é o objetivo de fazer as empresas crescer, desenvolver, ser competitivos, ser em diferentes áreas, ser muito eficaz, ter um grande equipe humana dentro da empresa, olhar para o desenvolvimento humano dos pessoas, das empresas, porque você não pode fazer nada sem o capital humano, sem o seu equipo humano. Nós estávamos falando sobre quantos pessoas que trabalham com nós, mas existem os managers que são críticos para isso, que estão começando a trabalhar na empresa e crescer e crescer e crescer para conseguir sucesso em lugares de gestão de alto nível de gestão. E agora o objetivo é, por um lado, eu acho que a gente deve ser reinvestido para criar mais gente. A fruta da gente, a fruta da gente, a fruta da gente é income, e é importante desenvolver a distribuição de rendimentos. A distribuição de rendimentos, é principalmente por emprego e, segundo, por dinheiro que vai para o governo, como taxas e o investimento do governo e os expérios sociais do governo. E essa questão, eu acho, é a questão de emprego, mas para ter dinheiro de rendimentos públicos de rendimentos públicos que vai pagar para saúde, educação, e outras circunstâncias para social apoio, mas principalmente a nutrição do moro de pregamento, a saúde e a educação. E isso é muito importante, como um fundamento, mas no final do dia, a emprego é a mais importante coisa. E com muita educação que você tem, você é uma melhor alternativa, você é uma melhor alternativa para ter diferentes trabalhos. Você é muito envolvido na educação das pessoas, eu sei, porque eu falo para todos esses alunos. Você dá alunos de alunos cada ano, certo? Sim, sim. Bom, aqui já nos quer compartilhar um tiki, e, em verdade, com um empresário, aqui também é propósito de placa. Economia. Parte do programa aqui, talvez, de um caso aqui, a senhora de Paris vai elaborar um tiki ainda, e a situação de deba, por parte de Huberton, que tem algo de legislação, que você tem que ver com a signatura, que você tem que ver com a signatura verde, que tem um cambio, onde é uma tarefa monstrosa, que tem de lado e lado, como você tem que atender com a situação de deba, sem fazer, como você tem que ver, uma olhada de capital humano, profissional, que você tem que ver, mas você tem que pagar, para pagar o saco. Você tem que ficar, não tem que ficar com ele. Eu não sei se Huberton por elaborar mais. Não, eu sei algo, eu pensava com uma hora, está muito larga, mas eu me lembro uma hora, uma hora para o chiquito, mas eu sei algo, sobre o que o governo está fazendo, está sacando todos os juízes da palestina, do setor privado, e do cidadão, que você tem que ganhar, bom placa. Certo momento, eu não estou entregando mais, para a gente, que você tem que ganhar, que você tem uma cita, que ativa uma cita, que você tem uma cita, para a ONU, para que deriva ruas. Agora que eu não tenho nada, é de 54% de alianças, de alianças, falando em um lugar social, que você não está perto, para viver em ruas, para profissional. Você tem que ser uma pessoa quarta em cima, na isla Iso Corsau, para viver comigo. Mas, o que eu vou me mostrar, é uma coisa importante. Se você está cristiano, se você está cristiano, Você está na Bíblia, você está no piano de um homem rico e um homem pobre e um homem pobre. O que é que você conhece, se você tem um homem rico, você tem que pagar. Você tem que pagar, você tem que pagar e você tem que pagar. Para o que custa malo, você tem que pagar o botão. Ou você tem que pagar o que nós não temos. Você tem que pagar o problema de Paulo Cromantá-lo, você tem que invertir. Invertir, tem que ver que você está em sacaplaca que normalmente você tem, mas você não está em sinargo que você pode invertir. Você vai fazer parcialmente ou você vai fazer uma parte grande ou pequena. Mas o ponto está, você não vive com o déficit. Se você vive com o déficit da sua vida, em certo momento você tem uma forma. Ou a Porto Rico, como exemplo. E o que é culpável, não está o governo, é culpável do parlamento. Que ela ganha em sinargo, para os órgãos mais altos. Se você vive com o que é culpável, é culpável. Que você vai fazer um estúdio, se é um projeto é factível ou não. Nós temos dois projetos grandes. Nós não temos placa e nós não sabemos o que nós estamos pagando. Mas se a gente tem informações, se o Kiko é draft, vai estar para alguém que está bem. E de uma não vai sair. Mas a economia não está crescendo. E agora, eu não tenho ideia de uma coisa que você tem que fazer, mas o governo não tem ideia de uma coisa que você tem que fazer. E se você faz uma pergunta sobre o MECO, se você tem que fazer uma inversão A. Mas você tem que se a gente achar. Você tem que fazer uma coisa que você tem que fazer alguma taxa de transação do banco? Isso diz, não é um dinheiro. ganha gás, se você quer dizer. Sim, eu sei não está hocus-pocus, e o que se está... Sorry, como eu digo, posso apreciar o balão, isso é o que não se escuta. Não se escuta, mas se isso é verdade mesmo, o que não se escuta também é o aferrage mundial para o país que tem gás, que botar ganha como país de 40, 45%, não se escuta também que o goberno arreglar a Caba, a Holanda, com a rueda de 5% só, de return, se não ganha gás. Mas, eu sei, o que eu vou mostrar para identificar também certo, como eu digo, o direito de uma população, o direito de ter um caso, de ter um trabalho, de ter um cuidado social, de uma qualidade de vida, etc. É uma boa porta de uma economia de recessão, uma economia de débito, uma economia que tem 40% de ajuste, de medida, de poder de compra de trabalho, de ter um trabalho, de ter um trabalho, de ter um trabalho que tem mais qualidade de vida. Isso é um ponto, muito bonito para mim, então, engaçamos com o populismo, mas não se escuta de uma agenda de ação, então, agora, eleginam, então, outro ano, está apresentando o que é bom, mas não está pagando 600 mil florins por dia, no interesse, de ter um trabalho que tem 50 PPP. Então, a nossa maximização acaba é equidade, não tem lugar mais para a fia, de maneira, um caso é gastar 100 mil, mas não tem mais lugar para a fia. Então, a gente vai falar com uma dúvida de salários, mas a terceira parte vai passar, 85 cento de cada florim está pagando, mas não pode viver 15 cento. Em teoria, para contestar a pergunta, se o interesse só está pagando, que, de fato, não está um estabeleço de default, para saber se onde os créditos tornam, mas nos pedem que a minha capital também, para saber, por exemplo, a China está pagando 6%, não está caindo em deep waters, mas não pode chegar ao cabo do povo, mas não é mencionado como empresário, a taxa de imposto está altíssima, o governo não está indo para baixar e placa. Professor Dr. Acha Bakker, de CFT, PC-CFT-T, talvez, para saber que Holanda, se reconhece a urgência aqui, promete que a Rúba cai de uma depressão, de maneira que passam a 86, por motivos externos. Então, isso é um entendimento, que pedem o reporte do CFT, com a economia de Rúba agora, que está pagando linha recta, de ano de 85, 86. Então, para buscarle, não está amando a visa, amando a repetir, informação que é necessário, para nós tínhamos como políticos, para nós, para adrecer o problema sério nos delante. Então, o governo não tinha ideia, o reporte de sugerir uma medida de austeridade. Claro, o mapa, a queda com o estigma, que teve que ser publicamente, do ano de 86, com o mapa a BINIC 8.2, o mapa estava honesto, o mapa avisava, com o mapa vai cobrado, e estava o factor externo. Promeco elección. Promeco elección, e estava o factor externo. Agora que eu tenho uma nova visa acaba, eu tenho uma crise local, para o governo, não para nenhum factor externo, a introducir 40 medidas acaba. Agora que o PPP não tinha ideia, quando eu estava a pagar ele, o CFT recomendou o mesmo tipo de medidas, nem de austeridade, o governo estava passando, disse que não, está mencionando o tema, está mencionando depois da eleição, e não como austeridade, está camuflado, mas coisa que ela camuflada, e outras 40 medidas não. Tem, provavelmente, o nosso governo paga para correr, para vir, para a sua. Cada viaja que eu passe a Riba Birbanzoer, cada viaja que eu passe a Riba Birbanzoer, discorda, esta costa o capitalasso de boa carteira, para eu passe a Riba. Então, não está passando Riba por nada. Correcto. Vai gostar de roupa e placa. E o sete terceiro, é um ponto também de agora, que não por mira e avenida, não é como invertir, é produto de turista. Sobre 90% da nossa infraestrutura, tabacateca e turismo, também, o aeroporto de IMF último, não está crescendo, de facto, segundo a IMF, qualmente, que é credível, está caindo. e é factório notar assim, que o turista, ou mais turista, também, vai diversificar a boa economia do turismo. Se, por exemplo, o governo, em vez de adrecer a qualquer plaza, o avisa, você aqui comenta, traz uma cancha de golfe, agora vai diversificar o turismo, agora vai invertir. Passar uma cancha de golfe, pode gerar mais golfeista individual, por isso, vai demanda para golfe, como dizem? Conventions. Tem diferente plano, que é o único motivo, para que como invitar, de acaso, aqui, meu amigo, Huybert Dertsenana. Vou estar em comércio, e vou enviar para a raça, para ter bom, e o optimismo, tem parte de bom carácter, e da boa personalidade, e da gente, que é bom. O que nós temos que ir, tem caminho para nós criar outro pilar econômico? Sim, sim. Nós temos caminho para nós ir para o futuro, para nós visualizar. Nós vamos tacar o coque, nós vamos tacar o coque de forma aqui, criar entrada de novo. Que ideia, não vou querer? Vou continuar. Vem conversação. Eu vou te pedir a minha opinião para que as pessoas me expliquem. Agora, a minha comissão é avisar aqui. Nós temos esperança. Uno, vão restruturar o sistema fiscal, o belastecimento. Vão baixa e o droga de belastecimento, e o private sector. Para que não tenha mais placas. É turista para pagar um sales tax, e não pagar um terceiro aqui. Não, é turista. Não, é discutível. Onde está? Nós temos pensado aqui com a minha opinião. Nós estamos oferecendo o ministro de belastecimento e a qualificação. Eu só fiz procura, não, ministro de finanças cotização de belastecimento. Ministro de belastecimento aparte ou financeira aparte. São dois temas. A maior parte da questão do契 é a qualificação. O ministro de financeira também pegou em serviço. Estamos trabalhando em financeira. As��ão, o banco spliu. O caro empresário. Mas podem ter efeito como eles são sendo douce. Comprisção de gastos e após administração. e três e mais de atividade econômica. O governo vai diretamente na Holanda e vai, é droga que tem de interesse, com 6,7 mil por dia, dor de bim com um sato leining. Você sabe que o Corsau vai atrás de um hospital, Aruba transhospital, Corsau está pagando 2% de interesse, palavra de CFD, de Bacar. Aruba com seu PPP-projeto, 10%. Está incrível. Então, esse não está costando o parlamento, o ministério da vice-gobierno, como vota com vota vai FIA, placa, para trás de um hospital, pagando 10% de tempo não, e nos vizinha como vota tiram piede e chega no seu hospital e paga 2%. Você está extra. Você está extra. Você está extra 2%, porque tem um balance budget, e não está extra 10% porque são nossas finanças públicas. Ok. A parte fiscal, que outra ideia é de que pensamento não positivo nos pode ictar? É nota difícil, Rafaela, é nota difícil e é difícil que o gobiano tenha que ter disciplina fiscal, é difícil que o gobiano tenha que ter visão econômica. Mas, de esta parte, não está falta disciplina de roup e área. Não, não está bastante bom. É a tua signatura. Não está bastante bom. De esta parte, mas não é mencionado que em 2006, o gobiano não atrasa relativamente bom para se a economia cresce. Para me dar uma boa ideia, minha mamã estava o manager de Don Masured, para o meu menestre de economia e turismo no tempo, é, com a triplificação a quantidade de câmeras dentro do hotel. Está botando em roup e trabalho, não está botando em visão, está também somente em visão, não é uma visão, não é assim. Mas está para pedir uma economia overheat. É, de ser o overheat, e não está a parte, o setor privado, a virar rico, o setor público, aqui atrás, então, não é o gobiano, aqui, quer a catch-up, para em vez de catch-up com o serviço, a catch-up, de usar debe, para enriquecer um grupito. E agora, o setor privado, o setor privado é a redistribuição de wealth, não é esse que é back, de não, não é a visão. E se não pôr, nós não temos que sair com nenhum sangue, não somente nem de empresário, mas seguro de um homem pequeno, absolutamente, que não, é a vida da roupa caro, que não. O lugar para nós pôr, chegar back na um balance budget, absolutamente, não é a visão, um, você pode começar com uma disciplina financeira, você pode baixar gasto, e é bom, quando você pode baixar gasto, você pode sempre ter na conta, com a economia, um suma, e transacciona. Se a gente está pagando, se está boa entrada, o meu gasto está boa entrada, com boa entrada, você vai cumprir, e hope de transaccionar, aqui, você vai chegar em positivo. Normalmente, se você vai baixar gasto, isso é uma austeridade, se é uma austeridade, tem outra coisa. No caso, aqui, você vai baixar gasto, por exemplo, se você vai baixar gasto, aqui, está pagando de 5 mil dólares, para um caballero, que está se propagando com o Facebook, é de 5 mil dólares, e não está produtividade. Você vai baixar gasto, ou fica a minha, que não está produzindo nada, sem que vai afetar o crescimento, da boa economia. É isso aí, é parte da diversificação de turismo, como eu disse, está relativamente fácil. Mas você vai expõindo, que solução, para o que você vai fazer, que o placa para pagar deve. O bom estar, para o que você vai imaginar, se você vai um crise externo, atrope, de maneira, no ano 2009, que o governo aqui, aderente. A gente vai, que ela diz, que na sua rede de prensa, na março, na última hora, na a câmbia de posição, que não é uma crise externa, de forma de um horcão, onde o hotel não será, Não está 22, não está 22, 22, 22, e o tal é o capital, não está direto na inversão, mas não está pagando empresários, não está pagando salário. Agora, quando eu digo que o governo está em um buffer para o tipo de situação assim, o governo aqui não tem, o país aqui não tem. Porque o lado aqui, para cada florín de surplus, ironicamente, o lado está exigindo o governo aqui, se não chega, se não chega, o nosso direito não está chegando no surplus. Se não chega no surplus, para cada florín, te bebe direto para que deve, para que bebe na norma do ano 2009, de maneira mais para a lei, sobre a mais para a lei, na norma não é responsável. Não está para fazer tempo, um par de segunda, Eric, para despedir, de que forma você quer dizer? Bom, um par de segunda, muito agradeço por tempo, Hibor, também, muito obrigado por tempo, muito gosto de intercambiar opinião, muito gosto de um desafio, o 6.13 é melhor de nosso tour. Minha apelação está na eu vou analisar a cifra do país, Aruba. Não é nada que não ganhamos que está ok para a gente, está ok para a gente, está ok para a gente, se eu vou pôr para a gente, Aruba não há essa inversão, a Aruba não pôr para a gente, não só pôr para a gente, nada mais. É única maneira que está, para a gente, disciplina financeira, para a gente, visão econômica. Dima, eu estou escutando ainda um, dois ou três pontos de linha grande, mas nós temos mais de cinco, um plano de mais de cinco pontos cardinais, também nós estamos fazendo jumpstart, saque a economia aqui, quando está de 30 anos ou de três anos de recessão, saque ele back para nós, vai back, de um crescimento marginal, maneira que está, para mim, o governo aqui, a Tuma-Ouva. Tem oito anos, a cifra te mostra claramente, o governo aqui está, para a gente, quatro anos, quando está, para a gente, crescimento negativo, de oito anos, incluindo os últimos três anos aqui. Echam-se que faz um grupo aqui, por poder fällt se citações quita nós, ami não está querendo. Sifra não está ganha, 한� oxéciem-se, não pôr sacá-fua-рас, está pensejando lá não a bingo, aqui tem-nos em autônomo financeira. Analísa bom, vou votar só pouco, não lhe dá uma compra, por enquanto florim, porque já é muito menos. Obrigado, Edi e Hubert, também um par de segundos, mas não são mais largos do diário. Não, 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 eu não estou politico, mas estou contento de me ver com pessoas que estão positivas ainda, mas não me que me ver, verdade é o cambio, um custo seguro, nós não conseguimos, mas não conseguimos. Não conseguimos, não conseguimos, mas não conseguimos, não conseguimos, mas mudamos a nossa mentalidade, não conseguimos a nossa direção. E também um viajamento que nos deu um momento para intercambiar com a gente. Obrigado, Hubert. Obrigado, Edi. Obrigado. E, em verdade, ojalá, não se vai igual a possibilidade se nós pôr, tem um outro tanda, para somente que ele não se queda short de Hopi e Informação. Televidente na casa, só espera de pôr informado, informação Hopi valioso, eu gosto de compartilhar através de Alcasso, se tem propósito de programa também, para educar nosso povo. Obrigado por mirar, obrigado por escutar, e invitando para outro programa de outra oportunidade, de outro viajo conosco.